Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da série de introdução ao desenvolvimento Android com Kotlin e a gente vai começar criando a interface gráfica da nossa aplicação. No vídeo anterior a gente viu como acessar a API do Google Books, a gente criou as classes de modelo, viu como converter um JSON para esses objetos dessas classes de modelo que a gente criou utilizando a biblioteca JSON do Google e a OKHTTP para realizar a comunicação, certo? Agora a gente vai criar a tela de listagem, o adapter e os itens da lista, certo? O que é isso? Vamos por partes, a gente vai criar primeiro a tela de listagem, depois a gente vai criar a tela de detalhes, certo? Basicamente pessoal, o Android tem, bem grosso modo, a gente tem dois tipos de lista, a gente tem o ListView e o RecycleView, certo? A ListView, ela existe desde a primeira versão do Android e ela é uma maneira simples de a gente exibir uma listagem, certo? Só que recentemente, recentemente, de uns anos para cá, vem se utilizando a RecycleView, que ela é muito mais dinâmica do que a ListView. Então a RecycleView, por exemplo, disponibiliza gestos de swipe, por exemplo, para excluir um item da lista, gestos para você mover itens da lista, layouts customizáveis para os itens da lista, por exemplo, eu posso ter listagens com duas colunas ou uma coluna em uma linha e duas colunas em outra. Então o RecycleView traz esse dinamismo que a ListView não tem. Mas para a lista simples, a gente pode usar a ListView sem problema nenhum. Mas aqui eu vou exemplificar a RecycleView. Independente disso, tanto a ListView quanto a RecycleView utilizam um conceito de ViewHolder, que basicamente ele serve para, como o próprio nome diz, ViewHolder é o segurador de View, ele vai segurar as instâncias das Views, para a gente não ter que toda vez que for desenhar um item na tela, um item da lista, a gente tenha que procurar pelas Views que a gente quer popular. Então o ViewHolder vai fazer justamente esse papel. Tanto a RecycleView quanto a ListView utilizam um conceito de reaproveitamento das Views. A medida que você vai fazendo o Scrolling, as Views que estão saindo da tela vão sendo reaproveitadas embaixo para as Views que estão aparecendo na parte inferior. O mesmo acontece se você fizer o Scroll ao contrário. As Views que estão entrando na parte superior, as Views que estão saindo na parte inferior, vão ser reusadas na parte superior. Essa é a ideia. Para construir os elementos da lista, a gente vai utilizar o ConstraintLayout, que é o editor, o gerenciador de layout padrão hoje que se utiliza no Android. Ele é, como o próprio nome diz, baseado em Constraints. Você prende os componentes, alinha os componentes, posiciona os componentes em relação às bordas da tela ou em relação a outros componentes. Então a gente vai usar esse carinha para criar os itens da lista. Beleza, então a gente vai criar primeiramente o layout com os itens da lista, que vai representar um item da lista. Beleza, então eu vou vir aqui na minha pasta Layout e vou criar um novo LayoutResourceFile. Veja que ele já pergunta qual é o elemento raiz, vou colocar aqui um ConstraintLayout, e qual é o nome do arquivo, vai ser itemBook, simplesmente, itemBook. Uma coisa que eu acho legal do ConstraintLayout Layout é que você pode montar o seu layout usando o editor visual, simplesmente arrastando e soltando componentes. Por exemplo, eu vou arrastar aqui um ImageView que vai ser a capa do livro. A gente vai exibir a capa do livro aqui. Quando eu arrasto o ImageView, se vocês notarem de novo, arrastei aqui o ImageView, ele me pergunta qual imagem eu quero usar, mas essa imagem vai ser carregada em tempo de execução. Então, eu posso usar uma sample aqui, só para eu ver em tempo de compilação como é que vai ficar. Vou usar qualquer uma, dá ok. Vê que ele já aparece esse sample. Mas se a gente olhar no XML, ele está usando esse Tools, SRC Compact. Quando eu tenho esse prefixo Tools, aqui vai ser usado só apenas em tempo de projeto, não vai ser compilado essas propriedades. Então, no caso, essa imagem não vai aparecer. Então, eu vou definir um tamanho aqui para essa imagem, que é a imagem da capa. Eu vou colocar, sei lá, uma largura de 96 dp e uma altura de, sei lá, 120 dp. Veja que eu estou usando dp, pessoal. Esse dp é para ser independente de densidade, ou seja, ele vai ser 96 pixels em uma tela menorzinha, mas em uma tela que tem uma qualidade maior, ele vai ter mais do que 96 pixels, certo? O Android vai converter automaticamente para manter essa proporção, certo? Um segredo do Constraint Layout é a gente sempre posicionar um elemento, sempre, num eixo vertical e no eixo horizontal. Pelo menos, tem que ter. Se você não colocar, ele vai ficar avisando aqui, ele normalmente avisa, mas ele não está aparecendo. Ele fica avisando que esse cara não está Constraint. Aqui, essa view não está Constrainted. Quer dizer que você não posicionou esse componente corretamente, certo? Então, ele vai pular para a posição 00 em tempo de execução. Então, eu tenho que, pelo menos, posicionar ele aqui na vertical e na horizontal. E o legal é que o editor, quando você coloca aqui, pausa o mouse em cima da Constraint, ele já mostra que ele está posicionado no topo, certo? Então, eu vou afastar esse carinha aqui para ele ficar com 16 de imagem. Ele já está aqui posicionado certinho. E é isso. Ah, eu vou atribuir um ID para cada componente, tá? Vai ser em MG Cover, que é a imagem da capa. E vou arrastar agora um Text View, que vai ser o título. Vou colocar ele aqui na parte superior. E, de novo, vou colocar sempre posicionado num eixo vertical, certo? Sempre num eixo vertical a primeiro. Eu poderia também... Eu coloquei aqui no topo, mas eu poderia... Lembrando, Command e Click, ele apaga. Eu posso alinhar aqui ao topo da imagem, tá? Fica alinhado bonitinho. E também aqui, ao lado da imagem, e faixa aqui, para ele ter, sei lá, 16 de imagem. Para eu não... Veja que ele vai alterando aqui também, e ele também altera no XML, tá? Olha só. Fica todo certinho aqui. Detalhe, ó. Pode correr o risco do título ser muito grande e ele ultrapassar, certo? Então, eu vou prender também nessa margem de cá. Mas vou dizer que o tamanho desse componente vai ser Match Constraint. Ou seja, se ele ultrapassar esse tamanho, ele vai fazer a quebra de linha automaticamente. Tá? Eu posso dar a margem aqui, né? Afastar um pouquinho daqui. Mas ele não colocou. Eu posso usar aqui, certo? E ele vai ficar com a margem certinho. Vou chamar de TXT Title. E vou colocar o tamanho da fonte como, sei lá, 18dp. 18 sp. Já vai ficar um pouquinho maior. E negrito. Vai ficar diferenciado um pouquinho. Negrito. Ok? Vou adicionar mais um para o autor, certo? Vai ser o autor. Eu posso alinhar a direita desse componente, porque aí garante, né? Se eu quiser mover um, eu movo todos. E ele vai ficar embaixo desse componente. Vou dar uma margenzinha superior de 8. Acho que é suficiente. Eu vou chamar de TXT Autor. E por fim, eu vou colocar um para o número de páginas, certo? Está aqui. De novo, alinhar ao anterior. Alinhar na parte de baixo. Ah, os autores... Ah, isso é legal. À medida que eu tentei jogar aqui para o TXT de autores, ele pergunta, olha, você quer alinhar o topo ou o bottom? Eu quero o bottom, certo? A parte inferior. E ele está com uma margem de 10 aqui. É um valor... Deixa eu deixar 8. Ah, o dos autores também pode acontecer o mesmo problema. Dele ultrapassar o tamanho. Então, eu vou alinhar aqui. Colocar a match constraint. E colocar uma margem de 16. Certo? Vai ficar... O número de páginas não vai ultrapassar. Vê, está todos como TXT View aqui. Ah, desculpa. Falta ter aqui o ID. TXT Pages, que é o número de páginas. Veja, está tudo como TXT View exibindo. E se você notar, ele está dando um warning. Porque você está usando uma string hardcoder. Certo? Essa string, ela vai ser atribuída em tempo de execução. Mas isso aqui é um warning que eu posso resolver simplesmente, ao invés de usar Android, eu vou usar Tools. Para esse texto aparecer só em tempo de projeto. E aqui eu coloco o título do livro, por exemplo. Título. Certo? Vou botar um acento, né? Título. E vê que ele já aparece aqui. E veja, pessoal, o seguinte. Aqui no editor. Deixa eu selecionar esse cara. Vê que ele aparece, ó. Título aqui no texto com essa ferramenta. Se eu clicar no outro. Ele aqui está como título. O texto. Onde não é a ferramenta. Então, essa ferramenta indica que são os Tools. Então, eu vou apagar aqui e colocar aqui. Autores. E aqui, vou colocar Páginas. Ok? O último detalhe é que esse carinha aqui está ocupando a área toda da tela. Eu não quero. Eu quero que ele ocupe só quando ele precise. Então, eu vou selecionar aqui o Constrainte Layout. E vou dizer que a altura dele é Wrap Content. Isso quer dizer, ocupe só quando você precisar. Tá? Então, eu vou dar uma margenzinha aqui, ó. Vou prender a imagem aqui na parte inferior. Ops. Vou prender a imagenzinha aqui na parte inferior. Prendeu. E eu vou dar uma margem também de 16. Vai ficar legal. Certo? Agora, está ficando bonitinho. Certo? Então, esse é o Layout que vai representar cada item da lista. Beleza? Agora, eu vou precisar criar a classe que vai pegar cada objeto volume info. Ou volume, tanto faz. Pode ser tanto volume quanto volume info. Volume. Certo? Vamos deixar como volume. E vai preencher esses componentes. Certo? Eu vou criar um pacote aqui chamado UI. Interface gráfica, né? User Interface. E dentro dele, vou criar... Ah, vou mover a Activity aqui para dentro de UI. Porque faz mais sentido. Ela faz parte da interface gráfica. O meu Android Studio não gostou do que eu fiz. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir de novo o projeto. Então, eu vou mover aqui a minha Activity. Eu só conferir depois desse bug se ele colocou... Mudou no manifesto também. Mudou, ó. Tá? Ponto UI, ponto MainActivity. E dentro do pacote UI, eu vou criar um outro pacote chamado Adapter. Só para organizar melhor. E eu vou criar uma nova classe chamada BookListAdapter. Certo? Como eu vou usar a RecycleView, eu vou usar uma classe que ela herda de RecycleView. Ela herda de Recycle... Ah, não está aparecendo a RecycleView. Interessante. Porque eu preciso adicionar a dependência da RecycleView. Certo? Como é que eu faço isso? Bem, eu poderia procurar simplesmente a dependência da RecycleView. Mas eu vou colocar a RecycleView aqui dentro desse arquivo do layout, que é o layout principal da aplicação. Vou procurar aqui por RecycleView. Isso aqui é na ActivityMan, tá pessoal? Na tela principal. Se eu arrastar para cá, ele pergunta, olha... Quer adicionar essa dependência? AndroidX RecycleView, RecycleView? Quero. Ele adicionou lá no Build.gradle. E provavelmente já fez o Build aqui e já adicionou. Vamos só conferir, ó. Aqui, cadê? Olha, ele colocou a dependência da RecycleView aqui. Certo? Eu vou juntar, botar junto aqui. E vou usar aquele mesmo padrão que eu estou usando, né? E colocar a versão. Vou colocar aqui. RecycleView. Ops. RecycleView. 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 Esse cara aqui vai vir para... Cadê? Aqui. Ops. Aqui. RecycleViewVersion. Dá um sync. Ok. Então, ó. Voltando aqui para o adapter, certo? Que eu precisava da dependência da RecycleView. Essa classe vai herdar de RecycleView. Ué? Ah. Não. É isso mesmo. RecycleView. Isso. Não sei por que ele não me ajudou. RecycleView.adapter. E aqui eu preciso dizer qual é a classe do meu ViewHolder. Certo? Eu vou ter que criar isso aqui. Certo? Dentro dessa classe, eu tenho que criar uma outra classe que vai ser o meu ViewHolder. Certo? Eu posso chamar simplesmente de uma BookHolder. Certo? BookHolder que é herda de RecycleView.ViewHolder. Certo? Essa classe, ela pede, por padrão, o elemento raiz do arquivo de layout que a gente quer carregar. Tá? Então, por padrão, eu vou ter que passar aqui uma RootView. RootView. Que é uma View. E passar isso aqui de volta para o construtor da superclasse. Ok? E aqui o meu adapter vai ser um adapter de BookHolder. Beleza? Aqui ele já fica feliz. O que é que vai ter dentro desse meu BookHolder? Como eu falei, o ViewHolder, ele vai segurar as instâncias dos componentes que a gente vai usar para cada item da lista. Nesse caso, vão ser esses quatro componentes aqui. Certo? ImgCover, txtTitle, txtAuto, txtPages. Certo? Então, lá no meu adapter, eu vou ter Val, imgCover, que é um ImageView. Image, ImageView. Recebe RootView. Que essa RootView aqui, pessoal, nada mais é do que a View que eu vou passar aqui. Ou seja, vai ser esse constrante layout aqui. Tá? Esse cara vai ser a RootView. Então, a partir dele, eu consigo pegar os outros. Certo? Então, aqui eu faço RootView. ImgCover. Ah, olha o que aconteceu aqui. Quando eu fiz isso, ele já usou esse ImportSynthetic. Certo? Esse carinha aqui, pessoal, só é possível graças a esse plugin aqui que a gente adicionou. Android Extensions. Lembra que eu falei, quem assistiu o primeiro vídeo, eu comentei que eu ia falar mais sobre esse Kotlin Android Extensions. Que é justamente esse cara, que é o responsável por permitir que eu acesse diretamente aqui um componente que está no arquivo do layout. Aqui dentro do meu código Kotlin. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa para os outros. TxtTitle. É um TextView. Ele recebe o RootView. TxtTitle. Vou fazer o mesmo para Autor. TxtTitle. e Pages. Certo? Vai ser o TxtT Pages. Perfeito? Então, é isso que o ViewHolder tem que fazer. Tá? Nada de extraordinário. E o BookListAdapter, eu tenho que implementar três métodos. Certo? O OnCreateViewHolder, GetItemCount e OnBindViewHolder. Ok? Vamos lá. Deixa eu colocar o... Eu sempre gosto de colocar o Holder embaixo. Tá? Então, vamos lá. Vou começar pelo mais fácil, tá pessoal? O GetItemCount deve retornar quantas linhas a lista vai ter. Certo? Esse método aqui. Então, para o meu Adapter, eu vou passar como parâmetro uma lista de volumes. Eu vou chamar aqui de Itens. Certo? Vai ser uma lista de volume. Então, esse método aqui, basicamente, vai retornar volume, ou Itens.Size ou Count. Tanto faz. Certo? Itens.Size. O OnCreateViewHolder, basicamente, o papel dele vai ser carregar um arquivo de layout. Ou seja, carregar este arquivo de layout. Certo? E criar uma instância do BookViewHolder e retornar. É isso que ele vai fazer. Tá? Então, aqui, basicamente, eu vou usar val.layout. Recebe layoutInflator, que é a classe responsável por carregar arquivo de layout. Ponto from contexto. Certo? De onde eu pego esse contexto? Eu posso pegar aqui do parent.context. Passo o arquivo de layout. Certo? R.layout. Ops. Opa! Aqui não. Depois do from, eu faço inflate e passo o arquivo de layout. Item, item... Ah! Tem que importar. Item book. Passo o parent. E passo o false para dizer que ele não carregar diretamente esse cara aqui dentro. Certo? Uma vez que eu tenho a instância do meu layout, eu só preciso fazer return bookholder. Bookholder. E passar o layout. E passar o layout. Certo? Veja, pessoal. Quando eu faço isso aqui, né? LayoutInflator.from. Quando eu carrego isso aqui, essa variável layout aqui, essa constante layout, vai ser do tipo constraint layout. Ou seja, vai ser esse componente aqui. Certo? Então, o layout vai ser esse elemento raiz. Por isso que quando eu chego aqui no meu bookview holder, veja que eu estou passando esse cara como parâmetro no construtor. Então, esse cara está vindo para cá. E quando eu faço rootView.imageCover, eu estou pegando os filhos daquele meu arquivo de layout. Beleza? Então, já implementamos o getItemCount e o onCreateViewHolder. Certo? No onBindViewHolder, eu vou preencher os itens da lista. Tá? Por agora, eu só vou preencher os textos. Certo? O título, o autor e os pages. Depois a gente vê como carrega a imagem de cabo. Tá? Então, eu faço. Primeiramente, eu pego a instância do volume. Certo? Volume recebe itens na posição position. E em seguida, eu faço holder.txttitle.text. Recebe volume.volumeinfo.title. E faço isso para os demais. Text.txt.autor. Ah, o txt.autor é interessante, porque ele é uma lista, né? Aí eu vou usar aqui esse método do Kotlin. JoinToStream. E... Ah, esse cara pode ser nulo, né? Então, JoinToStream. Se esse cara for nulo, eu coloco vazio. Certo? Não tem nenhum autor. E por fim, eu tenho o número de páginas, pages. Certo? Eu faço volume.info.pageCount. Só que esse cara pode ser um string. Ou, ele é um número, né? Então, eu tenho que converter para string. Se ele for nulo, eu coloco zero. Ou tá um traço, né? Melhor. Certo? Então, é isso. Certo? Então, esse é o Booklist Adapter que vai ser usado para preencher a RecycleView. Ok? Então, vamos agora para o arquivo de layout da minha Activity, que eu já arrastei essa RecycleView para cá. Ele já está aqui. Eu só vou fazer com que ele fique preso nas quatro bordas. Só preciso clicar aqui. Ele vai preencher já. Que é uma mágica mais fácil de fazer, né? Então, eu tenho aqui a minha RecycleView. Não vou colocar nenhuma mágica. Colocou uma mágica de um DP aqui. Então, eu vou colocar. Então, essa é a RecycleView. Beleza. Então, já está aqui no arquivo de layout e não tem muito o que fazer. Finalmente, na minha Activity, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aquela instância da RecycleView. Veja, de novo, ó. Quando eu fiz o RecycleView, ele já pegou aqui da ActivityMain. Graças ao plugin lá do Kotlin. Faço RecycleView.layoutManager. E uso o LinearLayoutManager. Ué? O que é que não apareceu? LinearLayoutManager. Manager. Não sei por que o import do RecycleView não está funcionando, mas é isso. LinearLayoutManager. Faço o contexto. No caso... Sempre que vocês precisarem de um contexto, pessoal, e vocês estiverem na Activity, vocês usam this. E aqui no Adapter, quando eu precisei de um contexto, você pode pegar um contexto a partir da View. Certo? No caso aqui, um ViewGroup, uma subclasse de View, né? Que agrupa Views. Então, você pode pegar o contexto de lá. Certo? Então, MainActivity. SetLayoutManager. E agora, a gente precisa instanciar o Adapter e atribuir a RecycleView. Mas, para isso, eu preciso dos dados, né? Então, aqui a gente entra num conceito importante, tá, pessoal? Que é o seguinte. No Android, quando a gente executa a aplicação, ela tem uma thread principal. Certo? Que é a thread que o usuário interage com a interface gráfica. Certo? E todas as operações que não sejam de interface gráfica, devem ser feitas numa thread separada. Certo? No caso, a gente dá para se comunicar com o servidor, a gente tem que criar uma nova thread. Certo? Mas aí a gente tem outro problema. Que uma outra thread não pode se comunicar com a UI. Certo? Não pode... Uma outra thread não pode atualizar a UI. Como é que a gente faz? Bem, nesse vídeo, eu vou dar uma solução mais arcaica possível. Mas, no próximo vídeo, eu vou mostrar como está se fazendo hoje em dia no Android, tá? Então, eu vou fazer agora só para fazer funcionar, certo? A gente vê o resultado da busca do livro na tela, na listagem, certo? E depois, no próximo vídeo, a gente vai fazer da maneira, digamos, recomendada. Ok? Então, ó. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma thread. Thread. Certo? E vou... Ah, vou criar uma nova thread. Ponto... Acho que é isso aqui. Implemento run. Exato. Não. Não é isso. Override. Ah, desculpa, pessoal. Errei aqui. Aqui eu tenho que fazer um object thread. Certo? E aqui eu vou fazer um override no run. É mais fácil assim, run. E aqui eu vou fazer a comunicação com o meu servidor. No caso, pegar o book.http. 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 Ponto. Search book. Vou colocar aqui o dominando o Android. Ok? E esse cara vai me retornar um result. Espero que ele retorne. Certo? Então, val result. E aqui eu vou instanciar o meu adapter. Fazer o book. Lista adapter. Passando como parâmetro. Result.items. Certo? Que é a lista de volumes. O que é que ele está achando aqui? Ah, se a lista for nula, né? Então, vou usar um artifício aqui do Kotlin. Result.items.let. Ou seja, ele só vai executar isso aqui se for diferente de nulo. Certo? Let. Então, eu crio o meu adapter. Usando it. Que é o parâmetro padrão aqui do Lambda. E eu vou atribuir isso ao meu recycleView. RecycleView.adapter. Recebe book.list.adapter. É isso. Qual o problema, pessoal? Eu falei para vocês. Isso aqui, se eu tentar executar, provavelmente vai dar erro. Porque eu estou querendo atualizar a UI thread a partir de uma outra thread. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui. Run on UI thread. E mandar rodar este código aqui, único e exclusivamente, na main thread. Certo? Lembrando, mais uma vez. Isso aqui é uma maneira feia. Eu só estou fazendo para a gente ver se funciona. Tá? Vamos lá. Primeiro teste. Vamos tentar rodar esta aplicação e ver se funciona. Tá? Vou dar aqui no emulador. Olha, nada aconteceu. Por quê? Se a gente olhar aqui no logcat, vamos ver se tem alguma pista do que pode ter acontecido. Eu vou colocar aqui para filtrar. Aqui já está filtrando só a nossa aplicação. Opa! Apareceu um erro aqui. Sempre é bom, pessoal. Quando você estiver procurando erro, procure no log aqui o pacote da sua aplicação. Se a gente olhar aqui, Java Security Exception, Permission Denied Missing Internet Permission. Para acessar a internet, a gente tem que colocar a permissão aqui no Android Manifest. Certo? A gente tem que colocar aqui, Uses Permission Internet. Vamos tentar mais uma vez. Eu vou até limpar o log aqui. Vou tentar mais uma vez. Nada aconteceu. E agora? Vamos ver aqui. Já tem um erro. Socket Exception, Operation Not Permitted. Interessante. Se a gente olhar aqui no book.http, a gente está usando HTTP. Qual é o erro? Operação não permitida. Interessante. Isso aqui não era para ter acontecido. Se eu no book.http, na hora que eu faço o meu request. Ok. Tudo aparente está certo. Veja só. Existe uma coisa que a gente deveria ter configurado, né? Que é o seguinte. A gente tem que dizer quais são os servidores que a gente poderia acessar. Agora eu estou achando estranho. Ele está com internet e não está funcionando. Tá. Eu vou tentar uma coisa e ver se isso vai dar certo. Isso é uma restrição do Android 10. Vamos ver se é isso. Allow clear... A verdade é... Tax... Uses clear tax traffic. Deixa eu ver se é isso. Eu estou usando a HTTPS. Não deveria ser um problema. Ah, deu o mesmo erro. Não é isso. Vamos ver se... O que foi que eu fiz de errado. Fiz alguma coisa errada. Socket fail operation not permitted. Hum. O que é que pode ser? Eu acho sempre bom quando dá esses erros que a gente pensa um pouquinho. Bem. Vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar uma permissão que não deveria ser necessária. Mas eu vou colocar aqui. Que é o access... Access network state. Isso não deveria ser necessário. Mas vamos ver. Mesmo erro. Vou testar só mais uma última coisa. Eu vou desinstalar aqui o Google Books. Ops. Instalar novamente. Agora. Hum. Isso não tinha acontecido. Mas... Bom saber. Então, aqui a gente já tem a listagem. Tá? A listagem já está funcionando. Certo? Só não está exibindo a capa do livro. Tá? E a gente está usando esse código feioso aqui. Pra... Pra acessar a listagem de livros. Tá? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como carregar essa imagenzinha da capa. E como substituir esse código horrível aqui. Beleza? E corrigir mais alguns bugs. Bem, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E... E...